Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar uma trilha que fiz nas estradas da região norte daqui da cidade de Uberlândia. Aqui já estou na rodovia, avistei um kirikiri e Anu Preto cantando. Essa região é um dos lugares de maior altitude, mais altos, dessa região aqui norte da cidade. Por isso se avista bem longe. Com as seriemas cantando ao longe. E onde tem essa neblina é o vale do rio Araguari. Também ali próximo, uma maria faceira. E meio ao longe, uma polícia inglesa do sul. No alto da árvore, um casal de piriquito-rei. Comeram uma semente, mas logo eles foram embora. Então, mais longe, mais adiante, na estrada, encontrei uma coisa interessante. Eu nunca tinha visto uma estradinha de cupins. Nesse local, o terreno mais difícil, congestionamento. Onde é o terreno mais fácil, aí flui mais. Igualzinho o trânsito de veículos. E o interessante é a rapidez que eles entram no seu buraco. Bem no meio da estrada. Tem uma grande agilidade para andar em grupos. Em locais apertados. Eu passei por cima da pieira e alguns foram mortos. E aí ele está carregando para dentro. E foi amassado. Essa é a origem. Pouco mais de dois metros do local que eles entram. Na beira da estrada, um bando de aves. A maioria é tisil. Tinha um almo preto ali também. E eu vi um canário da terra também junto. Ali no detalhe, o tisil. Nesse outro local ali, parei ali. E... Esse canário da terra aí. Bem belo. E quem pousou na minha frente e cantou bonito foi sanhá cinzento. Ali eles novamente. Cheguei a ver uns três indivíduos da espécie. Também o canário da terra, novamente. Havia mais aves cantando ali, mas não consegui avistar. Pouco frente na estrada, passa por essa ponte. Um pequeno corte. E um pouco mais à frente, bem no alto do arco, esse canto me chamou a atenção. É o pica-pau de topé de vermelho. Esse é uma fêmea. Procurando comida. E ali próximo, na beira da estrada, estava o macho. Esse é fácil de distinguir. É o macho do pica-pau de topé de vermelho. Ele tem a cabeça praticamente toda vermelha. Já numa árvore, ali do lado também, uma árvore caída, havia três pica-pau. Só que esse é de outra espécie. Esse é do pica-pau de banda branca. Tem alguns pequenos detalhes que diferenciam do pica-pau de topé de vermelho. Tinha três ali. No chão da estrada, o anu branco está tomando sol. Fiquei parado um tempão ali. Fui registrando as aves que foram aparecendo. um morão de cedo, um morão de cedo, uma siriene. Está cuidando das suas penas. Ela está com a cor da terra vermelha. Choveu nos últimos dias e ela se sujou um pouquinho. um apagaio verdadeiro. Ele passou voando bem barulhento. E aí pousou nessa árvore. Busquei no detalhe. Quem também passou voando na minha frente foi esse Araçari Castanho. Aí fui registrar lá onde ele pousou. O morão da cerca quem chegou aí também foi o Tico-Tico Rei. Um pouco à frente na estrada nesse local ali nessa maca. Tinha aves aí. Aí eu parei para registrar. Essa é a Maria Cavaleira. Interessante dessa aí é que ela está com uma cor bem mais alaranjada. Difícil de ver. uma ave desse tipo. Quem está andando ali no chão é o Petrinho. Uma ave muito difícil de registrar. Também ela não para a queda. Se movimentando constantemente. Mais à frente nesse local dá para ver que com a volta das chuvas tudo que era seco voltou a ficar verde. Quem está cantando ao cungo é a folga apagou. E nesse local tem a coruja buraquete. Também com a terra vermelha e a chuva ficou bem sujinha. A que está alertando está mais longe. E essa aí. Não se sujou não se sujou tanto essa. Outro local vista da paisagem é o contraste do verde com a terra vermelha preparada para a lavoura. Está nesse local à beira da estrada tem um garrichão cantando, vocalizando. Está no meio dessa essa degetação. Tentei registrar ele mas não foi possível. Principalmente o canto que é bem melodioso e variado. Então a trilha de hoje foi isso. Para você que me assistiu até aqui é muito obrigado. se gostou do vídeo desse tipo de assunto que eu trago pode se inscrever no meu canal. Se gostou desse vídeo deixe sua curtida. E até o próximo vídeo.